Música Toma lá, coxete do oiro, aperta o teu platinho Toma lá, coxete do oiro, aperta o teu platinho Coração que é de nós dois, levantar com o chegadinho Coração que é de nós dois, levantar com o chegadinho Para ficar mais linda ainda, teu platinho de reitas Aqui trago minha querida, a mais poderes das pretas Não quero que tu te ofendas, nem me tomes por desto do oiro Não te ofertava o tesouro, digna do teu coração Mas dá-te por minha mão, toma lá, coxete do oiro Mas dá-te por minha mão, toma lá, coxete do oiro São minúsculas estrelas, que se perder no ar E a lua por arriba, pois da talaia do mar Ainda as pude apanhar, no meu noturno caminho E fiz delas com carinho, este conceito esportado Minha boneca de perto, aperta o teu coletinho Minha boneca de perto, aperta o teu coletinho Se eu for de noite à lua, devo-os guardá-los com jeito Não quero que ande na lua, toque ou leve o teu peito Que eu sempre guardo em respeito Pela grandeza dos dois, mas vim a saber depois Eu fiquei compenetrado Que deve ser respeitado o coração Que é de nós dois Que deve ser respeitado o coração Que é de nós dois